Como que você faz para mudar, alterar a senha do seu celular, cada senha padrão ou senha no Mac? Então eu vou mostrar para você aqui, mas primeiro você tem que saber a senha, tá bom? Você tem que lembrar essa senha que você tem no celular, senão você não consegue fazer isso, beleza? Então se gostar, compartilha esse vídeo aqui também, se inscreva aqui no nosso canal. Então vamos lá para o vídeo. Bom, então aqui é bem simples, bem fácil, eu vou fazer o seguinte, eu vou rolar aqui, nesse caso eu estou com o Motorola, Moto G8, então vamos arrastar aqui a gaveta de aplicativo e você vai achar aqui, configurações ou configurar, tá? Então está aqui já, configurar, engrenagem, dá um clique e aqui você rola para baixo, você vai procurar aqui, segurança, tá vendo? Dá um clique, pronto. E aqui nessa opção tem aqui, segurança do dispositivo, tá vendo? Então tem aqui o bloqueio de tela, tá certo? E impressão digital, então tem esses dois bloqueios cadastrados aqui. Então para você alterar, você vai ter que lembrar o desenho, ok? Então se você não lembrar o desenho, não tem jeito, você vai ter que restaurar o seu smartphone, formatar ele, ok? Então aqui, bloqueio de tela, dá um clique e aqui você vai ter que desenhar o seu padrão. Então é a primeira vez que você desenhou o padrão aqui, vamos ver aqui, tá vendo? Quando você desenha o padrão ali, ele aparece para você escolher um bloqueio de tela, se você colocar nenhum, ele vai ficar nenhum bloqueio, tá certo? Vai ficar sem nada. O deslizar é aquele que você desliza aqui, ó. Você desliza e desbloqueia. O padrão é o desenho, esse que a gente está usando, tá certo? Aqueles de desenho dos pontos ali que você faz o desenho. O pin, tá certo? É uns números que você vai usar. E a senha também é numérico, numérico junto com letra. Lembrando que para alterar, você não pode esquecer essa senha. Você tem que anotar essa senha, anota elas, tá certo? Em algum lugar, para você não se esquecer. Se caso você esquecer, você vai ter que formatar o seu celular e você vai perder os arquivos que estão no seu celular, porque você não vai conseguir acessar e vai poder fazer o backup deles, entendeu? Então anote no lugar essa senha, beleza? Então, bem fácil aqui para você. Bom vídeo de hoje foi esse, espero que você até gostasse, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se você, se ajudou você, convido você a compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Então, nosso muito obrigado e até a próxima.